Sobre o assunto, eu converso com a presidente do CINDIUT, a Regina Aparecida Santos. Regina, você acha que essa decisão foi positiva? Foi muito positiva, porque de acordo com a decisão da STF, eles teriam que ser dispensados todos. O prazo máximo era 1º de abril de 2015, que a lei foi decretada em constitucional em 2014. A STF deu um prazo para o governo, um ano, para o governo resolver a situação. Então foi muito positivo, porque isso não prejudicaria demais o andamento das escolas, né? Aprendizagem dos alunos. Então, pelo menos até dezembro, eles estão garantidos nos seus devidos cargos. Isso por conta do ano letivo, né? É, por conta do ano letivo, em dezembro já fica mais fácil para decidir a situação, né? Então, eles não têm culpa disso. Então, pelo menos até dezembro, são todos garantidos nos seus cargos. E também facilita para as instituições, para poder substituir... E para as nomeações, que estão saindo nomeações, né? Então, até o final do ano vão ser nomeados mais 15 mil funcionários, sempre professores. Então, tudo fica mais fácil em dezembro. Você acredita numa nova prorrogação? Você acha que essa é uma decisão? Não, não, eu acho que essa é final. Essa já, o STF já... Já foi longe demais até, porque a gente nem esperava que isso fosse acontecer. Tchau, tchau. Tchau.